Morreu o bebê Augusto, que nasceu de surpresa em Ariquemes, informou a família da criança. A mãe, uma jovem de 18 anos, não sabia que estava grávida. A história do bebê gerou grande repercussão, já que momentos após o parto, médicos assinaram uma certidão de óbito, atestando que ele nasceu morto. Após isso, um agente funerário foi chamado até a unidade de saúde para recolher a criança. Cerca de quatro horas depois, quando preparava o corpo para o enterro, o homem percebeu sinais de respiração e batimento cardíaco e levou o bebê até um hospital. Ele foi internado na unidade de terapia intensiva neonatal, onde ficou por aproximadamente 15 dias. No início da noite de segunda-feira, dia 10, a avó da criança já estava preocupada com o quadro de infecção intestinal que Augusto apresentava. Então, algumas horas depois, veio a confirmação da morte. De acordo com a avó de Augusto, o que provocou a morte do bebê foi a negligência médica. Segundo a avó, a médica não fez os testes novamente enquanto eles falavam que ele estava vivo. Agora, o Ministério Público de Rondônia abriu um processo para apurar o caso do Augusto. A situação também é investigada pela Polícia Civil e pela Secretaria Municipal de Saúde de Ariquemes, que instaurou o procedimento de investigação interno. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Leandro Balenciéfer, os profissionais de saúde do Hospital Municipal de Ariquemes compareceram de forma espontânea na delegacia para prestar depoimento. O agente funerário, que percebeu que a criança estava viva, e a avó do bebê também já foram ouvidos. Agora, a polícia e o MP seguem nas investigações. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.